E ó, essa semana a gente também falou de montar uma horta em casa, né? Com esse negócio da pandemia, as pessoas estão mais em casa, o pessoal tá dando um talento no jardim, né? No quintal, arrumando os vazinhos, canteiros, tudo, e a gente ensinou, tá bem legal. Inclusive, se você quiser rever, você vai lá no nosso tela2.com.br, que tá linda a matéria. E hoje a gente vai complementar, a gente vai te ensinar a fazer um vazinho de garrafa pet. Quanta garrafa que a gente joga fora, né? Olha lá! Oi pessoal, eu sou a Mariane, sou artesã, criadora do Voá, ateliê de decoração. E hoje eu vou ensinar vocês a fazer um vazinho autoirrigável, reutilizando garrafa pet. Você vai precisar de uma garrafa pet limpa e sem o rótulo, uma tesoura, um pedaço de barbante de algodão, um objeto para perfurar a garrafa, uma fonte de calor para facilitar furar o plástico, fita adesiva, água, terra e uma plantinha. É importante que seja uma plantinha que goste de terra úmida, tá? Primeiro você vai cortar a garrafa nessa altura aqui, onde terminaria o rótulo. Vai acertando aqui para ficar bem retinho. Agora a gente vai fazer um furinho na tampa da garrafa e quatro furos ao redor do gargalo para poder drenar a água. Esse furinho tem que ser o suficiente para passar o barbante dobrado ao meio, tá? Apaga o fogo. Agora a gente vai colocar a água no fundo da garrafa. Mais ou menos uns três dedos de água. Tem que ser a água o suficiente para deixar o barbante submerso, mas não pode chegar até os furinhos, tá? Vamos passar o barbante aqui pela tampinha. E dar um nó para o lado de dentro da tampa. Fechou. Acache aqui direitinho. E aí a gente vai passar a fita aqui em volta, para não entrar nenhum bichinho lá na água, não dar mosquito, nada. Agora a gente vai colocar a terra, segurando o barbante assim para cima, para ele ficar esticadinho e ele poder trazer umidade para a terra toda. Põe um tanto assim. E aí você vai pôr a plantinha. Eu vou pegar essa cebola que eu cortei ao meio e deixei um dia inteiro com a raiz na água. Vou colocar aqui. E aí ela vai dando cebolinha, igual essa daqui, ó. Põe a terra só em volta, tá? Não cobre a cebola. E pronto. Quando a água aqui de baixo secar, você pode colocar a água direto aqui na terra, que ela vai sair pelos furinhos que a gente deixou lá embaixo. E esse barbantinho vai puxando a água e mantém a sua terra úmida. Espero que tenham gostado e acompanhe a gente lá no Instagram, arroba voa.atelier, e também no Facebook, voa.atelier. Até mais! A gente adorou! Obrigada, viu, pela matéria. Se você quiser rever, vai lá no tela2.com.br. Tchau, tchau, tchau.